Bom dia, bom dia meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja na paz do Senhor, que Deus leve muita luz, leve muita paz, muitas bênçãos, muito discernimento para todos nós que estamos precisando. Pessoal, vocês viram né, minha orquídea estava se, o tronco dela estava se decompondo, e pessoal, é um alerta, porque no começo eu não sabia sinceramente que a gente tinha que esterilizar os troncos, eu não sabia disso. Aquele galho, aquele tronco de limão que a minha irmã deu, mesmo sabendo que ele era novo, ele ficou um tempinho parado lá, chegou aqui eu coloquei água fervendo nele, de cima a baixo, então eu nunca tive problema com tronquinho, desde o começo, essa daqui foi uma das primeiras que eu mostrei, eu coloco em tronquinho, tenho muito resultado, infelizmente, ó, para manusear ela, olha o tamanho da raiz, dá vontade de chorar né, perdi algumas raízes, mas porque não teve jeito mesmo, mas pessoal, eu vou dar uma alerta para vocês, por quê? Deixa eu pegar aqui que eu estou com medo de, ó, eu não sei se aqui dentro tem alguma coisa, mas, se tivesse eu gritar aqui, vocês não se assustem, porque eu morro de medo, tinha, pessoal, ai, 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 desculpa, eu falei, olha lá, tá vendo? Deixa eu chegar aqui pertinho, porque eu tenho medo, ó, olha o que estava comendo, ai, ai, olha, desculpa, eu morro de medo desse bicho, gente, tem gente que fala que tem medo de barata, eu não tenho medo de barata não, só se ela voar em mim, mas, ó, ó, olha a gente, olha isso, ó, olha a situação, olha o que estava comendo minha orquídea, não a minha orquídea, mas, o, 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 o tronco dela, olha o tamanho, acho que é coró que chama isso, né, gente, ó, deve ter uns seis, sete, uns seis, sete, eu mexi aqui para ver se tinha, mas eu acho que nesse aqui, acho que não tem mais, ó, tem este, olha o tamanho dele, pessoal, é muito grande, ai, aqui, ó, tá vendo? Olha o tamanho desses bichos, e aqui debaixo tem bastante, mas eu tenho medo, eu morro de medo desse bicho, ó, olha lá, ó, tá dando para vocês verem? Olha o tamanho dele, então, pessoal, ó, quando vocês forem plantar em tronquinho, muita gente, claro que já faz isso, lógico, eu também hoje faço isso, eu não, olha o tamanho daquele, ai, que medo, olha, gente do céu, ele solta uma capa, pessoal, ó, isso aqui é uma capa dele, ó, eu não sabia, se vocês souberem disso, me desculpa, eu não sabia, ó, ele solta a capa, e parece que depois ele vira um bichinho para voar, não sei, que ele tem perninha, ó, ele tem perninha aqui, ó, os outros não tem perninha, ele tem, esse daqui acho que já saiu, não sei, então, é, eu acho que ele, ó, olha lá, ó, ó, eu acho que eles não, não, não morde a folha, porque senão ele já tinha subido, né, mas, é, eu acredito que ele come, é, o tronco até não ter mais nada, aí depois eu não sei se eles voam, se eles morrem, se alguém souber e fala, ó, e aqui embaixo tem mais, mas eu tô com medo de chegar no arame aqui, lá embaixo, essa bacia, pessoal, eu só deixo para plantar minhas orquídeas, tá, pelo amor de Deus, então, eu não vou mexer mais não, eu tenho medo, aqui embaixo deve ter uns seis bichos desse daqui, quando ela desmontou, aí já foi caindo, por isso que eu perdi, é, umas orquídeas, então, é, é, é aquele negócio, ó, às vezes a gente perde as coisas e não sabe porquê. Olha só, por isso que a gente tem mesmo que esterilizar, eu esterilizo mesmo, olha, esse daqui como que tá, ó, 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 esse daqui tá até preto, olha o tanto que tinha dentro desse tronco, pessoal. Então, é, isso aqui vai ficar de um alerta, quando vocês verem que o tronquinho tá mole, é, vai lá e dá uma olhada. Eu pensei, porque tá chovendo muito, eu pensei que era da chuva, aí meu marido falou, não, deixa ele aí, desse jeito, aí, ó, olha como que ele faz, ó, ó, meu marido falou, deixa ele no tronquinho, aí a gente coloca o tronquinho dentro de um vaso, ó, olha, olha o tanto, ó, aí eu falei, não, aí eu aproveitei que ele saiu, aí eu falei, não, agora eu vou mexer nessa orquídea. Gente, se eu não mexo aqui, olha a situação, olha, olha o tanto, dentro daquele tronco, dentro daquele tronco, ó, olha o tanto. Então, é, a gente tem que ficar de olho, tem que esterilizar mesmo, tem que ferver mesmo, se puder, e aí, ó, perdi algumas raízes que estavam, vocês viram, lindas, mas essa daqui, ó, as mais bonitonas, essa daqui quebrou um pedacinho, mas ela vai recuperar, ó, e eu não sei se era isso que estava amarelando a minha orquídea, né, mas, como ela só estava grudada no tronco, eu acho que ela estava tirando, né, alguma coisa, que a raiz se alimenta da casca, mas, é, agora não, agora eu vou cuidar dela, né, vou deixar ela de molho um pouco ali, numa aguinha de canela, vou jogar alguma coisa nela, não sei o que, né, também, para matar, se tiver alguma coisa aqui, mas aqui eu acho que não tem nada, aqui não, não vou tirar essas folhas, como vocês sabem, né, eu não tiro folha amarela, não tiro, não tiro de jeito nenhum, é ela que cai sozinha, ó, tá vendo, ela não tem nenhum fungo, ó, ela não tem nenhum fungo, pessoal, nem um fungo, e a folha que está saindo, olha que coisa mais deliciosa dessa vida, é, e ela está vindo uma haste, se eu não me engano, é uma haste aqui, tomara que seja, né, porque essa daqui eu achei, nossa, que tristeza, né, eu achei uma, e a outra, que eu também cortei a haste, que depois vocês vão ver, é, a mulher deixou aqui para eu cuidar, gente, nunca mais voltou, ah, não sei como é que pode, né, mas é assim mesmo, olha, tá vendo, mas era isso, e eu fiquei muito assustada, eu achei que não tinha nada, aí eu falei, deixa eu mostrar para meus amigos lá, porque se você tiver algum tronquinho mole aí, dá uma olhadinha, porque pode ser isso daí, viu gente, às vezes ela não ataca a orquídea, mas ela atacando o substrato, ela vai danificar aqui, ó, nossas meninas, tá bom? Então, gente, é, se a dica serviu para alguma coisa, espero que vocês aproveitem, né, dá uma olhadinha em cada tronquinho que vocês tiverem, mesmo no substrato, vocês, se a orquídea não está amarelando, não está indo bem, tira o substrato, olha, mexe bastante no substrato, se tiver alguma dúvida, lava o substrato de novo, joga alguma coisa nele, lava a raiz da orquídea, pra não ter essa surpresa aqui, ó, jurava, gente, que eu, assim, um tronco de orquídea minha nunca deu isso, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, ficar com Deus, tá vendo? De novo, não falei nada, mas quem quiser, puder se inscrever, vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, espero que, se você não puder deixar um comentário, né, que eu possa ler e não ficar triste, aí, deixa seu joinha lá, fica com Deus, Deus abençoe, beijo no coração de cada um, e desculpe, mostra esses bichinhos feios aqui, tem gente que gosta, né, mas eu não, sou muito chegada, não, beijão! Amém!